Fala pessoal, hoje tem bomba aqui no canal, vazou um áudio do Titã e neste áudio ele comenta algumas coisas como vai lá pagar essa bosta, eles vão roubar os seus downlines, é, mas antes de ouvir o áudio, segue o Multinível News aí no Instagram para não perder nada que rola no mercado, inscreva-se também em nosso canal do Youtube, roda a vinheta e vamos ao vídeo! No áudio do Evandro Viana que vazou, ele defende o negócio Rinodê e orienta a sua maneira para que não promova e não siga nas redes sociais quem sai da empresa Evandro ainda comenta neste áudio que a maioria dos líderes saem denegrindo a empresa falando mal para se promover Um erro bastante comum na nossa indústria que acaba mais repelindo que atraindo pessoas, não é verdade? Falar mal de um negócio para se promover é realmente uma péssima estratégia E vamos ao áudio do Titã e entender qual mensagem ele quis passar Fala meus amigos, é, e Eric, cara, você tem que merecer uma condecoração por esse áudio Porque eu vejo um bando de gente que vê um, tudo isso vai lá e fica calado, fica ali, cara de paisagem Ah, não vou me meter em treta, não vou falar, não quero criar confusão Mas meus amigos, a verdade tem que ser dita Isso sempre rolou e para mim é uma atitude ridícula Ridícula, porque quem faz esse negócio, a primeira coisa que você tem que entender é defender o teu negócio Isso aqui é uma família, velho Mano, ou você aprende a defender esse negócio e que bota comida na tua mesa Bicho, ou você nem merece receber o bônus que tu recebe A real é essa Você nem merece receber Porque, cara, alguém que vai lá, denigre, imagina alguém da tua família Alguém denigre tua mulher na internet Aí tu vai lá e fala assim, parabéns, sucesso, é que Deus te abençoe Você é luz por onde passar, você é amigo, você é amigo do peito, tal, tal, tal Cara, isso para mim realmente é ridículo e, bicho, não tem nem o que falar sobre isso Eu não entendo Ah, mas Evandro, fulano lá que é pin alto, é black pin, postou Ridículo, para mim isso é uma politicagem idiota É aquela pessoa que quer ser político para falar assim Mano, eu tenho medo, talvez desse cara vim atrás da minha rede Então eu vou lá apostar porque eu vou ficar com medo aqui para ele não fazer nada contra mim Para mostrar que eu sou amigo dele e que eu desejo sucesso dele Ou então aquele cara que pensa até, sei lá, em não fazer mais esse negócio Que quer deixar, não vou deixar aqui a porta aberta, né A gente nunca sabe do futuro Meu irmão, eu fecho a porta, vocês sabem a minha postura Eu tranco a porta Mano, eu explodo a porta, eu não estou nem aí, velho Quem sai, não sigo mais, não quero saber, não quero papo, não quero ouvir Não desejo mal, não desejo mal Mas, cara, some, velho Vai fazer tua parada lá Porque eu sei que quem sai daqui Quem vem com esse papo é ingrato Se a pessoa saísse de boa Saísse agradecendo, saísse falando bem Mas não, cara Não O que a gente vê não é isso A gente ingrata, falando mal Querendo roubar teus downlines Sacou? Cara, isso é ridículo A gente tem que aprender a parar de bater no nosso dinheiro, cara Entendeu? Então, de verdade, se você comentou lá, bicho Cara, vai lá e apaga essa bosta Porque é uma bosta que você fez E você tem que entender isso Liderança do CETA que tem essa atitude, bicho De verdade Você não é líder ainda Você não entendeu ainda esse negócio Você não entendeu esse negócio Você tem que defender, RinoD Porque essa empresa, ela colocou a vida inteira E coloca dinheiro na tua casa Então aprenda a defender esse negócio, cara Eu só quero andar com quem defende esse negócio E de verdade, eu tô cansado, bicho Tô cansado Porque, mano, você fica fazendo E tô na mesma posição que o Eric falou aqui Você fica fazendo Você fica Você fica trabalhando Pra quê? Pra gente daqui ir lá e falar assim Ai, parabéns Ai, nós somos amigos Independente de qualquer coisa Mano, eu não sou amigo não, velho Eu não sou amigo independente de qualquer coisa, não Pra mim, quem saiu desse negócio, cara Mano Ele vai atacar aqui dentro Ele sai e vem aqui pra dentro, cara Querer roubar a sua galera Querer roubar o seu trabalho Que você viajou Que você pagou um preço alto Pra poder montar É isso que as pessoas lá fora querem fazer Como vários exemplos aqui De amiguinhos de vocês daqui de dentro Que saíram Que eram melhores amigos No outro dia tava lá Catando seus downlines Falando com todo mundo Então, cara Muito cuidado A gente precisa ter, cara Cara, muita sabedoria, bicho E eu vejo que isso é uma falta de sabedoria Se expor na internet Dando parabéns Aplaudindo quem saiu Por que você não aplaude Quando bate um duplo diamante Aqui, um triplo Que é crossline Ai tu vai lá e não aplaude É isso que é o mais louco, mano Nego, quando bate um título De alguém aqui Ninguém vai lá e aplaude Por que você não aplaudiu aqui Quando eu falei do Ataíde aqui Que cadastrou 36 pessoas Nesse grupo aqui Cara, dois, três falaram aqui Ai ninguém aplaude Ninguém fala nada, pô Ai quando um cara sai A gente aqui vai lá falar Ridículo isso Então aprendam a ser líderes, bicho Por que? Cara, se vocês não aprenderem, galera De verdade De verdade Eu tô falando da real aqui A real aqui Quem achar ruim Pode vir falar comigo no privado Que eu não tô nem aí Porque de verdade Liderança Ou a gente aprende a ser líder Nesse momento Agora, bicho Ô meu Deus do céu É só isso, galera Que eu tenho pra falar Tamo junto É isso aí, pessoal Aparentemente irritado E indignado Com motivos Evandro defende o seu negócio E orienta um posicionamento De isolamento Aos líderes que saem difamando E muitas vezes Caluniando a Rinode Deixe aqui seu comentário E deixe também o seu like Neste vídeo E sigam o Multinível News Nas redes sociais Nós iremos voltar em breve Com mais notícias do mercado Beijo do Nil Tchau 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 Tchau